Bem-vindo ao site Disco Night, aqui você encontra o melhor da Disco Music, mixagens DJ Marcelo RC. Obrigado por assistir. DJ Marcelo RC, um especialista. 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 E eu não vou ter você Eu não vou ter você Come on Come 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 to my arms Hey I need you I need you DJ Marcelo RC, um especialista. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.